Dona Ivanira acabou de sair de uma consulta médica e, pelo sorriso, bem satisfeita. Ela se consultou com a médica cubana Esther Parad, recém-chegada no Brasil, em Parnaíba, e na unidade básica de saúde que foi escalada. Essa experiência de hoje, dessa médica, foi ótima. Ela é uma doutora muito excelente, muito amiga, gostei, adorei. Ela é ótima pessoa, ótima doutora mesmo. Então vocês comunicaram bem, não teve problema? Muito, muito. Tem um probleminha que eu não entendi, mas meu filho já voltava comigo, ele entendeu tudo. Mas é ótima doutora. Já passou meus exames que eu estava precisando e ela passou a ultrassom e eu adorei, adorei mesmo. Os atendimentos só crescem nesta unidade básica de saúde no bairro Piauí, desde a sua inauguração. Uma demanda que a cubana Esther Parase começou a dividir com o médico piauiense José Ayrton. E como primeiro dia, foi bem exaustivo, mas proveitoso. É parte médica, mas sim por a língua, nos custa todavía trabalho, falar bom para os pacientes, mas não é uma dificuldade. Falamos português, eles entendem, mas nós nos sentimos também muito contentos. As doenças, eu tenho dor, eu tenho dor, nós podemos diagnosticar a doença do paciente, porque conhecemos medicamente a doença. Os outros cinco médicos cubanos, vindos através do programa Mais Médicos, foram enviados para unidades básicas diferentes, incluindo o módulo da Pedra do Sal. E começaram também os trabalhos nesta segunda-feira. Para a gente de saúde Terezinha Cardoso, a população necessita de iniciativas como estas, que somem os trabalhos diários. Olha, é uma vinda muito positiva, até porque, assim, além de nós estarmos ganhando como profissional, a comunidade mais ainda, porque o que nós levamos para a comunidade, para dizermos o nosso serviço, com a vinda deles, será mais positivo ainda. Porque se antes nós trabalhávamos de uma forma, agora a gente está triplicando a forma do nosso trabalho. Por quê? Porque, além de nós termos o médico daqui, ainda temos uma médica cubana, e isso só quem tem a ganhar é a nossa comunidade. Os profissionais da saúde passaram por etapas de avaliação e acomodação, recebendo informações e dados sobre o trabalho que desenvolverão em Parnaíba. Estes profissionais terão uma carga horária nos períodos manhã e tarde, estrategicamente lotados em unidades onde há mais estrutura para o atendimento considerado a maior demanda. De acordo com a coordenação da atenção básica, os médicos farão visitas domiciliares, conforme cronograma já pré-estabelecido.